Não dá pra nós um dia chegar e contar 30 traquinagens nossas, 30, nós vamos contar 20, sei lá, traquinagens nossas, sem nós ter tomado um bombardeio, bom, 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 não dá. É subliminar, sabe subliminar? Tá combinado. Ninguém combinou comigo, mas tá combinado. É o seguinte, ó, tá tudo combinado. Não dá pra daqui 30, 60 dias nós chegarmos. Não vai falar do Mato Grosso, sou de 200 políticos, de uns partidos, de um trem, e do nada, do nada. É estranho, vai ficar estranho. Eles vão, bum, buê, nós, buê, 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 e de repente nós vamos chegar e falar assim, bum. Aí faz sentido. Senão não faz nem sentido, tá doido? Cara, o que nós vamos falar é uma bomba atômica. Não dá pra falar. Não. É porque o MP, o MP foi, bateu, bateu. É bom pro MP e é bom pra nós. É bom pros dois. É bom pro MP pra dizer que, ó, tá vendo, nós somos f***. Nós f*** os caras, os caras. E é bom pra nós dizer, tá vendo, nós não tivemos outra opção. Os caras, moeram nós, né? Caímos na Lava Jato, tamo sendo investigado. Não me ligue no Cicreia, o celular foi grapeado. Caímos na Lava Jato, tamo sendo investigado. Não me ligue no Cicreia, o celular foi grapeado. Meu Facebook foi clonado, WhatsApp bloqueado. E se provoca, sou culpado, aí me vou a breca. A dona juíza vai me largar só de cueca. A dona juíza vai me largar só de cueca. Até a próxima. E aí